Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os 20 mais, os 20 maiores cartões de crédito do Brasil. Os melhores benefícios, as melhores pontuações, as menores anuidades dos cartões de crédito Visa, Master, América Express e Elo, aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Fechamos 2020 então com os 20 mais do Brasil. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí Andrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia. Há um tempo atrás eu falei para você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit de Visa e Master chegasse, eu faria um vídeo e mandaria aí para o canal. Abraço para você, abraço aos membros, abraço para toda a galera que participa das lives aí. Galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada. Antes de ser membro, galera, eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? Dá uma olhadinha aí, ó. As dois ali, ó, meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois no Limit de Visa e o Master. Abraço para todos aí, ó. Pela primeira vez no canal eu faço o ranking dos 20 maiores cartões do país, sendo que você pode estar entre os 20 mais aqui no nosso canal Cartões de Crédito. Se você tem um desses cartões que eu vou falar aqui agora, sinta-se privilegiado, pois você faz parte de um nicho de clientes poucos, seletos, que tem um cartão de altíssima renda com benefício supremo junto aos cartões do Brasil. Começando, então, pela primeira vez aqui no canal, pela primeira vez, nós fazemos um vídeo com os 20 mais. Aparece em vigésimo lugar o Mastercard Black do Banco de Brasília, BRB. Renda mínima, R$ 10 mil ou mais. Precisa ser correntista do banco e ser cadastrado junto ao Milênio Capital. Ponto ação do cartão 2 pontos por dólar gasto. Os pontos expiram em 12 meses. Três acessos ao Lounge Key, ou seja, você tem três acessos grátis, tanto você quanto os adicionais. Três acessos no total para a Sala VIP Lounge Key. BRB VIP Club, quatro acessos domésticos por ano, tanto você quanto os adicionais. Ilimitado para a Sala VIP Club Internacional. Lembrando, então, que você teria três acessos para o Lounge Key, quatro acessos para voos domésticos e Sala VIP Ilimitado para voos internacionais, junto à Sala VIP Club no aeroporto de Brasília. E três acessos para o Lounge Key. Porém, devido à situação que nós estamos convivendo neste momento com a pandemia da Covid-19, os acessos para os cartões Black Infinity estão ilimitados também para as salas VIP Club domésticos. Então, para 2020, os cartões Mastercard Black e Visa Infinity BRB estão com acesso ilimitado para a Sala VIP Club em Brasília para voos domésticos também. Acesso à Sala VIP Mastercard Black em Guarulhos, Sala VIP I, Sala VIP II. Anuidade do cartão R$894. Você pode ficar livre da anuidade do cartão com gasto superior a R$12.900 por mês. Você pode trocar seus pontos para o programa Latam Pass, Smiles, Tudo Azul e em mais. Você pode trocar desconto 100% da anuidade, 45 mil pontos, isenta 100% da anuidade, ou 25 mil pontos, isenta 50% da anuidade do cartão, ou com gasto superior. Além disso, você também pode trocar para cashback. Você pode trocar faturas. A partir de 3 mil pontos, já é possível resgatar para cashback. No Latam Pass, a partir de 5 mil pontos para resgate. No Smiles, 8 mil pontos para resgate. No Tudo Azul, a partir de 5 mil pontos. E no Em Mais, a partir de 2.500 pontos para resgate. Como vocês sabem, todos os benefícios da bandeira Mastercard. Logo mais eu apresento para vocês tudo o que eu falar da bandeira Mastercard, tudo o que eu falar da bandeira Visa, tudo o que eu falar da bandeira Elo, e tudo o que eu falar da bandeira America Express. Provavelmente o seu cartão terá esses benefícios no final do vídeo, ok? Em 19º lugar, então, fica para C6 Bank Mastercard Black Carbon. Exatamente isso. Para ter o cartão, você precisa ser correntista do C6 Bank, fazer um investimento mínimo de 150 mil ou mais, ou ser contemplado na abertura da conta ou por movimentação, junto ao C6 Bank, o banco digital. Pontuação 2.5 por dólar gastos, pontos nunca expiram, 4 acessos por ano ao lounge key, acesso a Mastercard Black em Guarulhos 1 e 2. Anuidade do cartão, R$ 1.020,85 por mês. Anuidade isenta a partir de R$ 8.000, e você também pode trocar por cashback junto ao programa Átomo do C6 Bank e também abater aí os seus pontos pela isenção da anuidade junto ao cartão C6 Bank Carbon. Até seis cartões adicionais totalmente grátis. E você terá aí todos os benefícios que a bandeira Mastercard Black tem para você também, além de participar de benefícios junto ao shopping do C6 Bank. Em 18º lugar aparece o Banco Inter Mastercard Black. O Banco Inter Mastercard Black tem os seguintes benefícios. O cartão não tem anuidade para sempre. Você não paga anuidade para o cartão, e para ter o cartão, você precisa ser cliente do Banco Inter e ter um investimento mínimo de R$ 250 mil para você solicitar o cartão Black, sem anuidade nenhuma. O cartão, ele tem o cashback. 1% de tudo que você fizer de compras com o cartão retorna em cashback para você no programa do Black do C6 Bank. Além disso, se você trazer a chave Pix para o C6 Bank, você terá 1,01% do total das suas compras se transforma em cashback. O cashback cai diretamente na sua conta corrente do C6 Bank. O cartão, você pode solicitar até 4 cartões adicionais totalmente grátis, também ilimitados para a sala VIP Lounge Key. Tanto o titular quanto os 4 cartões adicionais são ilimitados para o programa Lounge Key. Você terá acesso ilimitado às salas VIP junto a este programa. Além disso, o cartão tem que dar acesso à sala VIP Mastercard Black 1 e 2 em Guarulhos, se tornando, então, o 18º cartão do Brasil. Em 17º lugar aparece o Ourocard Elo Nankin, estilo digital do Banco do Brasil. Pontoação, 2,2 pontos por dólar. Os pontos expiram em 4 anos. Dois acessos para a sala VIP Lounge Key. E também, o cartão te dá acesso de graça ilimitado para a sala VIP Advantage, em Congonhas, também com convidado. Além disso, o cartão também te dá acesso ao chip de viagem. 2 GB de internet mais 100 minutos de ligação. Se você fizer compra com o cartão, a sua viagem terá, então, direito ao chip. Terá direito também a todos os benefícios pela bandeira Elo, como garantia estendida, serviço de preço, Elo, Flex, que o Banco do Brasil tem para este cartão também. Anuidade do cartão 1.009, com anuidade, está com a promoção desconto de 90% quem já tem um cartão do BB Infinity ou Black. Então, no caso, quem tem o cartão Black ou Infinity do BB, recebe o Elo Nankin com desconto de 90%. No entanto, eu solicitei esse cartão junto ao meu gerente estilo, o Black, o Infinity e o Elo Nankin. E nenhum dos três eu estou pagando anuidade, porque é uma promoção um ano grátis de isenção da anuidade com o seu cartão. Então, basta você falar com o seu gerente, quem sabe você consegue pagar essa promoção também um ano grátis para todos os cartões do Banco do Brasil. Neste caso, eu não estou pagando anuidade nenhuma deste cartão Black, Infinity e Elo Nankin. Então, ok? Em décimo sexto lugar aparece de novo Elo Nankin, da Caixa Econômica Federal. Vamos aos benefícios, então. 2.3 pontos por dólar gasto. Expiram em três anos a pontuação deste cartão. Dois acessos grátis por ano junto ao Lounge Key. Acesso grátis junto à sala VIP Elo Advantage em Congonha, com convidados também. Chip de viagem 2GB de internet mais 100 minutos se você comprar a passagem com o cartão. E anuidade 828 também junto à Caixa Econômica Federal. Em décimo quinto lugar aparece o Bradesco Elo Nankin. Pontuação 2.2 por dólar. Os pontos expiram em dois anos. Dois acessos por passagem comprada com seu cartão Elo Nankin junto à sala VIP Lounge Key. Salas Bradesco com convidados grátis. Ou seja, você pode apresentar o seu cartão Elo Nankin do Bradesco na sala VIP em Congonha, salas Bradesco Lounge em Guarulhos. E em todas as cidades onde tiver a sala VIP Bradesco Lounge, você vai entrar de graça. Tanto você quanto o seu convidado. Você leva um convidado junto de graça nas salas Lounge Bradesco, salas parceiras Bradesco, sala Elo em Congonhas. Você entra de graça, tá certo? Anuidade do cartão 1.020. E o cartão também te daria acesso ao chip de viagem 2 GB de internet mais 100 minutos de ligação. No entanto, no site do Bradesco ele aparece como não comercializado. Porém, este cartão vem sendo emitido pela bandeira Elo Nankin através do Bradesco Seguros. E se o seu gerente quiser pedir, ele também consegue, como já aconteceu aqui no nosso canal, vários pedidos este mês foram aprovados para os inscritos do nosso canal. Tá certo? Em 14º lugar aparece o America Express The Platinum Car. America Express, que agora tem a nova versão Amex de metal. O cartão America Express The Platinum Car de metal traz para você aí 3 pontos por dólar gasto no exterior até dezembro de 2021 e 2,2 pontos no Brasil. O cartão traz ainda 2 acessos grátis junto às salas VIPs com o cartão Priority Pass, tá certo? E todos os acessos grátis às salas Lounge Bradesco e Parceiras Bradesco, além de acesso às salas America Express e Centurion Car. Os pontos do cartão nunca expiram. Também te daria acesso voando com a Delta. Você tem direito a 9 cartões totalmente grátis junto ao cartão America Express The Platinum Car. E nós estamos falando da versão metal. Na versão plástica o cartão também poderíamos dizer que ficaria nesta posição. Uma porque tirando a pontuação do exterior e tirando 2 acessos ao Priority Pass, o cartão ficaria praticamente igual ao de plástico, tá certo? No entanto, o cartão de metal carrega aí 2 acessos ao Priority Pass e também pontos no exterior. Apenas isso, ok? Em décimo terceiro lugar ficaria para o Elon King Diners Club do Banco do Brasil. Pontuação, 2.2 pontos por dólar gasto no Brasil, 3.3 pontos no exterior. Os pontos nunca expiram. 10 acessos grátis em salas Diners ou Lounge Key. Lounge Key, 2 acessos por passagem comprada com o cartão também. Advantage com um convidado grátis. Não paga nada na sala Elo Congonhas. O cartão Elo Nanking Diners Club, ele é exclusivo para os clientes estilo digital do Banco do Brasil ou ainda para clientes exclusivos Priority. Chip de viagem 4GB de internet mais 100 minutos em ligação. E 2 transfer por ano com este cartão. Este cartão ainda tem todos os benefícios que a Elo tem, como por exemplo, garantia estendida. Já o cartão Elo Nanking Diners Club do Bradesco não tem a garantia estendida e outros benefícios que o cartão Elo tem. Portanto, é importante você saber, ao pedir o cartão do Bradesco, confirmar aí todos os benefícios que o cartão traz junto à bandeira Elo. A garantia estendida, por exemplo, é um dos benefícios que o cartão Bradesco não tem junto ao Elo Nanking Diners Club. Em 12º lugar aparece o Bradesco Elo Nanking Diners Club. 2,2 pontos para compra nacional. 3,3 pontos para compra internacional a cada dólar gasto. Os pontos nunca expiram. 10 acessos para a sala VIP Diners ou o Lounge Key. 2 acessos ao Lounge Key comprando passagens com este cartão. Salas Bradesco Lounge totalmente grátis com convidados. Advantage em Congonhas também totalmente grátis. Você e mais um convidado. Anuidade pode ser isenta a partir de R$10.000 por mês na versão Prime, tá certo? Então o cartão te daria desconto se você gastar aí R$10.000 por mês ou mais. Isenta anuidade para clientes do Prime. Anuidade cartão R$1.260 e é parcelado. Chip de viagem 4GB de internet mais 100 minutos de ligação. 2 transfers para aeroportos por ano. E também 2 cartões adicionais totalmente grátis junto ao Bradesco Prime Elo Nanking Diners Club. 11º lugar então fica por conta do Itaú Private Visa Infinity. O cartão oferece 3 pontos por cada dólar gastos em compras internacionais. E 2,5 pontos por dólar gastos em compras nacionais. O cartão te dá 10 acessos às salas VIPs, Lounge Key, tanto para o titular quanto para os adicionais. O cartão também te dá acesso aos cinemas Espaço Itaú de Cinemas, parceiros Itaú e teatros Itaú também com desconto, tá ok? Como o cartão ele não cobra anuidade para o titular nem mesmo para os adicionais, então não existe cobrança de anuidade, então um valor para ser cobrado. No entanto, neste mesmo perfil seria mais ou menos R$1.200 anuidade para este cartão aí, o Visa Infinity Itaú Private Bank. Você pode transferir os pontos para os parceiros do Latam Pest, TudoAzul, Smiles e UB, que é o parceiro do Itaú, isso é sempre presente também, né? No caso. Então você tem aí esses benefícios junto ao Itaú Visa Infinity Private, tá certo? Em 10º lugar eu trago o cartão Porto Seguro Visa Infinity. Em 10º lugar eu trago o cartão Visa Infinity Porto Seguro. Pontuação até 2,2 pontos por dólar gasto e 3 pontos por dólar gasto no exterior. A pontuação do cartão nunca expiram. Priority Pass e Lounge Key 10 acessos. Você pode escolher entre o Priority Pass e o Lounge Key ou usar um pouquinho no Priority Pass e usar um pouquinho no Lounge Key. Este cartão te dá esse benefício. Ele traz também a versão Priority Pass, o cartão impresso para vocês também, tá certo? O cartão é ilimitado às salas VIPs para gasto superior a R$ 20.000,00 que ocorreu no ano de 2019. Ou seja, existem clientes que têm o acesso ilimitado se atingiu então a média superior de R$ 20.000,00 ou mais durante o ano de 2019. O cartão também te dá acesso à sala VIP Latitude em Congonhas com convidados, tá certo? Anuidade do cartão R$ 1.500,00 já pode ficar livre da anuidade se você tiver gasto superior a R$ 15.000,00 por mês, isenta a anuidade do cartão ou através de investimentos junto a Porto Seguro, R$ 500.000,00 ou mais isenta a anuidade deste cartão também. Três cartões totalmente grátis com todos os benefícios que tem para titular em salas VIPs e benefícios do cartão visa-infinite. No entanto, devido à situação da Covid-19, eles estão emitindo quatro cartões adicionais totalmente grátis para os convidados. Ou seja, você poderia ter 10 acessos, por exemplo, ao Priority Pass ou ao Long Key, se tornando então total de quatro convidados. Com o titular, 50 acessos grátis no total para o Priority Pass ou ao Long Key, se tornando então o décimo maior cartão do país. Em nono lugar aparece o Itaú Personalité Visa Infinity. Pontuação do cartão, 2,5 pontos, compras nacionais, 3,5 pontos para compras internacionais. No entanto, agora, com essa nova regra até o mês de maio de 2021, o cartão para compras nacionais, 5 pontos e para compras internacionais, 7 pontos. Logicamente que você precisa ser cliente do clube Latam Pass. Os pontos vão direto para o programa Latam Pass e os pontos nunca expiram enquanto o cartão estiver ativo. Dois acessos por ano junto ao Long Key, salas Latam Pass com convidados, voando com a companhia também totalmente grátis. Anuidade de cartão R$ 1.200 e você pode ficar livre da anuidade, gastando aí R$ 20 mil por mês ou ainda fazendo investimentos junto ao Itaú Personalité. Seis cartões totalmente grátis e você terá ainda cupons de upgrade para a cabine voando nacional ou voando internacional. Renda mínima R$ 15 mil para solicitar esse cartão junto ao Itaú Personalité. Se você gastar entre R$ 10 mil a R$ 19 mil e R$ 999, a anuidade terá 50% de desconto e acima de R$ 20 mil isenta 100%. O embarque preferencial para voos domésticos e internacional, titular e acompanhantes. Os pontos são qualificáveis a cada 10 acumulados no Latam Pass, limitados a 9 mil pontos por ano. O cartão também daria acesso aos cinemas, espaço Itaú de cinemas e teatros Itaú com desconto também. Itaú Azul Visa Infinity. Pontuação do cartão 3 pontos para compras nacionais, 3,5 pontos por dólar em compras internacionais. Os pontos nunca expiram e vão direto para o Tudo Azul. Dois acessos por ano para o titular e adicionais junto às salas VIPs Lounge Key. Sala VIP Azul em Viracopos Internacional totalmente grátis também. Acesso à sala VIP Latitude em Congonhas grátis também. Anuidade do cartão em R$ 1.200, parcelado em R$ 12 de R$ 100 e você pode ficar livre da anuidade gastando R$ 20 mil por mês. Ou também com investimentos junto ao Itaú. Quando você adquire esse cartão, automaticamente você vai para o maior programa de pontos do Tudo Azul. O Tudo Azul Diamante. Esse cartão leva você para a maior categoria de benefícios do Diamante Tudo Azul. Seria direito a duas passagens grátis para convidados. Comprando sua passagem, a do seu convidado é grátis. Uma nacional e outra internacional. Ou as duas para voos nacionais. Tá certo? Duas diárias de aluguel de carro pela Unidas. Totalmente grátis. E cinco cartões adicionais grátis também. No momento do lançamento do cartão, eles estão com promoções para este cartão. 4,5 pontos por dólar gastos em compras nacionais. E 5,5 pontos por dólar em compras realizados no exterior. Promoção até 31 de maio de 2021 para esses pontos aí. Junto ao Itaú Card Tudo Azul. O cartão chegou chegando, hein? Primeiro cartão aí do Tudo Azul que já chega entre os melhores cartões do país. Em sétimo lugar fica para o Cicred Mastercard Black. Também o Cicred tem esses benefícios. Dois pontos por dólar gastos junto ao programa Cicred de prêmios. Os pontos expiram em dois anos. Acesso ilimitado para o titular, convidados e adicionais. Junto à sala VIP Lounge Key os três. Convidados, adicionais, titular. Não pagam nada entrando na sala VIP Lounge Key com o seu Cicred Mastercard Black. Acesso grátis à sala VIP Mastercard Black 1 e 2 em Guarulhos. Ele é exclusivo, logicamente, para cooperados. Anuidade de cartão R$ 750, porém pode ficar isenta dependendo da sua cooperativa. No caso, o meu Mastercard Black do Cicred, eu não pago anuidade devido à negociação junto à minha cooperativa. Tanto eu quanto os adicionais não pagamos anuidade para este cartão. O cartão tem a tecnologia contactless por aproximação e ele é emitido junto ao Cicred pela bandeira Mastercard Black. O Cicred não tem ainda o Visa Infinity. Em sexto lugar aparece, então, o Unicred Mastercard Black, pontuação 2.2 por dólar gasto. Os pontos expiram em dois anos. Acesso grátis, ilimitado para os adicionais, convidados junto ao Lounge Key. Mastercard Black 1 e 2. A anuidade desse cartão varia entre R$ 700 a R$ 1.400 dependendo da cooperativa. E os adicionais podem ficar livre da anuidade e também pagar anuidade dependendo da sua cooperativa. Você pode transferir os pontos para o programa TudoAzul, Smiles e Latam Pass também. Como eu já falei, a validade dos pontos é 24 meses. O cartão, por ser emitido por uma cooperativa, dependendo da sua cooperativa, ela pode ou não emitir o cartão. Ou seja, não são todas as cooperativas do Unicred que vai emitir ou que terão este cartão Black com essa configuração de benefício que eu acabei de falar para vocês. Se tornando, então, o sexto maior cartão do país cooperativas, vindo com tudo, hein? Do Mastercard Black Merit. O Mastercard Black Merit é emitido pelo Cicobi, a pontuação 2.2 por dólar gasto. Os pontos expiram em dois anos. Acesso ilimitado junto ao programa Lounge Key. Grátis para o titular. Adicionais e convidados. Até cinco adicionais totalmente grátis. Você não paga nada por eles. Ou seja, um dos melhores cartões do país com a menor anuidade para o cartão titular. A anuidade de cartão varia em R$ 760,00 até R$ 1.100,00, dependendo da sua cooperativa. Para adquirir este cartão, basta uma renda mínima de R$ 10.000,00 ou mais, junto à sua cooperativa. E, dependendo da cooperativa, eles podem exigir também investimentos para que você tenha este cartão do Cicobi Black Merit. Algumas cooperativas podem não ter a versão do Black Merit, chegando até a versão no máximo Platinum. Ou ainda, até a versão no máximo Mastercard Black. E não emitindo, então, o Mastercard Black Merit. Ele precisa ser o Merit para ter esses benefícios que eu estou falando para vocês. Além disso, o cartão tem um seguro que é totalmente grátis. O cooperado não paga nada e concorre a prêmios todos os meses com este cartão. Além do seguro grátis, você economiza junto ao seguro do cartão, que a maioria das cooperativas e bancos, bancos digitais tradicionais, cobram dos seus clientes. O Cicobi não cobra nada dos seus cooperados para ter o seguro totalmente grátis. O cartão não tem a taxa PTX cobrando, como um dos grandes bancos, que chegam até 7,7 pontos percentuais quando você for usar o cartão fora do Brasil. O cartão do Cicobi, ele não cobra nada. É totalmente grátis. Taxa PTX, zero. Portanto, se torna aí, se não o maior cartão do país, mas está entre os melhores cartões para quem for usar o cartão fora do Brasil. Não vai pagar essa taxa que os grandes bancos e outras instituições cobram. Em quarto lugar, aparece, então, o Unicred Visa Infinity. O cartão também não tem taxa spread cambial, não cobra nada para usar fora do Brasil. A pontuação é 2,2 pontos a cada dólar gasto no Brasil e 2,5 no exterior. Os pontos expiram em dois anos. Acesso grátis, para o titular, convidados e limitado junto à sala VIP lounge, que anuidade de 750, porém, varia de cooperativa para cooperativa. Pode acontecer que a sua cooperativa não tenha este cartão ainda, pois é o lançamento do Unicred Visa Infinity. A primeira cooperativa do Brasil a trazer a versão Infinity para a sua cooperativa. Então, já temos vídeo no canal mostrando para vocês este lançamento do Unicred aqui no Brasil. O cartão também, por ser de uma cooperativa, eles têm as menores taxas de juros para o seu cartão. E o cartão Visa Infinity Unicred, ele é emitido pela bandeira Visa Infinity, junto à cooperativa da sua cidade. Mais uma vez, reforço e digo que este cartão pode ser que não esteja disponível na sua cooperativa, sendo um pouquinho mais difícil de tê-lo, então, dependendo da sua localização. Em terceiro lugar, eu trago, então, o Bradesco Aeterno Visa Infinity de metal. O cartão Visa Infinity Aeterno de metal do Bradesco, ele traz 2,3 pontos por dólar gastos e os pontos nunca expiram. Acesso grátis e limitados para o titular, adicionais e mais 12 convidados por ano. Acesso grátis junto às salas parceiras Bradesco e Bradesco Lounge com convidados. Anuidade do cartão 1620. Ele é exclusivo para clientes Prime e clientes Private Bank. 3 cartões totalmente grátis para os adicionais, que também recebem os mesmos benefícios para o titular. Ou seja, o adicional tem acesso grátis ao Lounge Key e limitado aos convidados, que ele vai levar também 12 acessos. Os adicionais também poderão levar os convidados e também acesso free à sala VIP Bradesco Lounge. Em segundo lugar, fica por conta do Banco do Brasil Autos Visa Infinity de metal. 2,5 pontos por dólar gasto. Os pontos nunca expiram. Acesso ao Lounge Key ilimitado, adicionais e também com convidados. Anuidade do cartão 1440. Exclusivo para clientes Private do Banco do Brasil. Anuidade, ela isenta para gasto superior a R$ 25 mil por mês ou com grandes investimentos junto ao Private do Banco do Brasil. 8 cartões totalmente grátis. E você tem acesso aos benefícios do Visa totalmente grátis também por ter esse cartão Visa Infinity Autos de Metal. Ele é o primeiro cartão de metal do Banco do Brasil, trazendo para o público de altíssima renda do Banco do Brasil. E em primeiríssimo lugar, se mantendo aí no ranking, desde sempre, o Mastercard Black e Visa Infinity juntos do Banco Santander Brasil. Santander Mastercard Black, o Limited, e Visa Infinity, o Limited, os dois, a dobradinha do Santander, que ainda não conseguiram derrubar. Os dois cartões são emitidos pelo Banco Select ou pelo Private do Santander. Esses cartões você pode solicitar na sua agência do Banco Santander Select ou do Private e receber as duas versões. Em um único pacote vêm os dois cartões, o Black e o Infinity. Eu vou gastar um pouquinho de energia para esses cartões para que você entenda por que eles são ainda os melhores cartões do país. Todos esses cartões que eu falei para vocês, geralmente a bandeira é uma só, ou é Visa ou Mastercard, com exceção no caso do Unicred, que tem agora o Visa Infinity e o Mastercard Black. Os demais cartões você não consegue, em um único pedido, ter a isenção da anuidade tendo um combo dos dois cartões. Ou seja, quando você pega o Mastercard Black e Visa Infinity desta categoria do Santander, o Limited, Visa e Mastercard, você vai pagar apenas uma única anuidade, ou seja, R$ 1.200 de anuidade para ter os dois cartões, uma vez que o seu gerente tombou o cartão para você, pediu o cartão para ter os dois cartões. Neste caso, quando você divide a anuidade, você teria então R$ 600 de anuidade para dois cartões ilimitados, que eu vou falar para vocês os benefícios, se tornando a menor anuidade de um cartão Black e Infinity do Brasil, recheados de grandes benefícios. 2.2 pontos por dólar gastos para ambos os cartões. Se você usar o Infinity e usar o Black, terá 2.2 para cada cartão. Os pontos nunca expiram. Acesso ilimitados e grátis para o Lounge Key, titular, adicional e 8 acessos por ano para convidados. Ou seja, você tendo o Mastercard Black e tendo o Visa Infinity, você teria acesso ilimitado para o titular, para o adicional, 16 convidados grátis por ano, 8 para o Visa e 8 para o Mastercard Black. Isso sem contar os adicionais. Você pode solicitar 7, 7 adicionais grátis para o Visa e para o Mastercard Black. Total, 14 adicionais totalmente grátis. Anuidade de cartão, como eu acabei de falar para vocês, R$ 1.200 dividido por dois, R$ 600 para cada cartão. O Mastercard Black leva uma ligeira vantagem, ainda com acesso à sala VIP Mastercard Black 1 e 2 em Guarulhos. Anuidade é isenta a partir de R$ 40 mil por mês ou através de investimentos junto ao Select e Private. Ficando, então, o Santander, além de poder participar do programa de pontos, esfera e também dos pontos que o Santander participa todo ano aí, dobrando, triplicando a pontuação dos seus cartões junto aos programas que o Santander lança durante o ano aí. No caso, bateu, ganhou e outros mais que o Santander lança todos os anos. No entanto, ele acaba sendo, esses dois cartões juntos, o melhor cartão do Brasil. Ainda, se você tombar o cartão pela Central Atendimento, você pode ter o limite mínimo, que é o mesmo limite do seu cartão pela Central, ou, se você pedir na sua agência, terá esses cartões aí, chamado Santander Unlimited, Visa Infinity e Mastercard Black juntos, adquiridos pelo seu gerente na sua agência Select ou Private. Os limites desses cartões, geralmente R$ 90 mil ou mais, quando adquirido na agência, tá? Quando você solicita pela Central o Tomba, o cartão, é o mesmo limite que está no seu atual cartão para transformação. O cartão Santander Unlimited não tem mais a versão espelho. Esse cartão cinza que vocês estão vendo aí, prateado, ele não é emitido mais. Agora, só é emitido esses cartões, o Visa Infinity e o Mastercard Black Unlimited Santander, tá certo? Portanto, tá aí a classificação 2020, a nova versão 2020, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pela primeira vez, fazemos esse jogo aqui no canal dos 20 maiores cartões do país. E tem mais, veja agora os benefícios da Mastercard Black, Visa Infinity, Elo Nankin, Diners Club, Elo Nankin e América Express, The Platino Car. Começando pelo Mastercard Black. Agora é a vez do Visa Infinity. Chegou a vez do Elo Nankin. Agora é o Elo Nankin Diners Club. E o América Express, Platino Car. E o Américo Express, Platino Car. E o Américo Express, Platino Car. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo do nosso canal ranking dos 20 maiores cartões do país. Agradeço a todos vocês. Vamos para os abraços então. Abraço de hoje vai para todos os nossos amigos inscritos do canal. Aos mais de 523 mil inscritos. Meu muito obrigado para todos vocês. Aos membros, iniciante, pleno, amo alta renda. E sou Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.